Programa Turistando com Wesley Sattler. Oferecimento ViaFOR, a sua concessionária Ford no Espírito Santo e Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso. O céu é o limite para quem realmente não tem medo de sonhar, não tem medo de se arriscar, de ousar, de viver a vida que é tão linda, tão ensolarada e muita gente está presa dentro de casa num computador e não está vendo o mundo, que não é o caso do Bruno ao meu lado. O Bruno, ele é do Mato Grosso, não é isso, Bruno? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, vamos corrigir. Exatamente. Mato Grosso do Sul se apaixonou pelo Espírito Santo, por Itaúnas, Pedra Azul, resolveu morar aqui, arrumou um emprego aqui, mas de repente perdeu o emprego. Aí o que ele pensou? Quer saber de uma coisa? Vou fazer o que gosto, vou viajar o mundo afora. Adotou uma Kombi, esta Kombi que está aqui atrás para chamar de seu lar. Você mora na Kombi hoje? Eu moro na Kombi, atualmente faz 45 dias, tenho viajado, subi um pouco a Bahia e agora voltei ao Espírito Santo para descer rumo a Ushuaia, na Argentina. Então você, peraí, você mora na Kombi, trabalha na Kombi, viaja na Kombi, que trabalho você faz na Kombi? Eu tenho feito YouTube e eu vendo também mousse e suco natural de frutas, exatamente. Criou um programa de viagens chamado Travelando no Mundo, onde eu faço vídeos para o YouTube e Instagram, mostrando os lugares por onde eu passo. Gente, olha só, ele mora na Kombi mesmo, vou dar uma ré aqui, tchan, 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 tchan. E vou ficar embaixo do chuveiro, esse é o chuveiro aqui, da Kombi, que se chama... Maria Olivia é o nome da Kombi. A Kombi se chama Maria Olivia, olha que bacana, que coisa romântica, bacana. Agora a sua família dá apoio, todo mundo, os amigos, como é que é isso? Não, todo mundo tem me apoiado, até porque o que eu mais gosto de fazer é viajar. Então, viajar, para mim, é tudo na vida. E a casa sobre rodas, ela pode me levar a qualquer lugar com custo praticamente zero. Eu gasto um pouco de combustível, pago muito pouco de licenciamento e IPVA, então eu cortei todos os custos. Tenho placa solar, tenho água, tem tudo que uma casa precisa estar ali dentro. Agora, imagina se tivesse mulher e filho, como é que seria essa confusão, hein? Ah, o filho ia ter que dormir no banco da frente, né? E se apareceu mulher no meio do caminho aí, dá para casar e levar Maria Olivia junto, como é que é? Dá, dá para casar. Mas vou viajar bastante sozinho, vou levar pessoas, dar carona para pessoas, para conhecer também um pouco desse lado, essa aventura de Kombi. Mas eu prefiro sozinho até porque minha liberdade é um espaço muito pequeno. Cuidado, hein, Bruno? A gente nunca sabe a curva que a gente vai fazer amanhã, hein? Tem muita mulher bonita nesse Brasil, hein? Tem muita mulher bonita. Bora viajar comigo. Bora viajar, mas vem cá. A Kombi, ela tem também essa característica de ser um carro icônico, né? O Brasil todo tem, o Brasil no mundo todo tem uma espécie de amor pela Kombi, né? A Kombi é nostálgica e viajar de Kombi torna tudo isso mais nostálgico e abre muitas portas. As pessoas são receptivas, elas vêm perguntar sobre a Kombi, tem a curiosidade de conhecer um pouco mais da casa em si, de como funciona. E é muito legal. A Kombi é excepcional. Gente, vamos então colaborar com o Bruno nessa expedição, nessa aventura. Aqui está o telefone do Bruno. Então, se você quer patrocinar o Bruno, seja com produtos, com a sua marca, na verdade, ou até você que tem uma oficina, funilaria, ou é o dono da Volkswagen, por favor, esteja aqui então colaborando com o jovem Bruno, porque ele representa o jovem brasileiro, que quer conhecer e mostrar o nosso Brasil. Parabéns, boa viagem e bem-vindo a bordo, né? Porque agora você também faz parte da TV Ambiental. TV Ambiental, a TV que te reconecta. Vai mostrar a expedição do Bruno aqui também em nosso canal. Boa viagem e ó, vamos lá, como é que é? Maria Olívia, Maria Olívia. Estou andando de ré assim, ó, que eu quero que vocês vejam como que Maria Olívia é. Posso tirar o chuveiro? Não, não liga o chuveiro não, acabou, fechou, cortou aqui, morreu. Programa Turistando com Wesley Sattler. Oferecimento Via For, a sua concessionária Ford no Espírito Santo e Vitória Ambiental. Proteger o meio ambiente é o nosso compromisso.